Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, então pessoal, como muitos já sabem, a gente foi injustiçado aí pelo YouTube, a gente levou um strike em uma live, um strike que a live não estava ao vivo, mas mesmo assim eles tiraram o nosso direito de fazer lives, então por três meses aí nós estamos aí impossibilitados de fazer live aqui no nosso canal oficial, mas nós abrimos outro canal para a gente continuar aí a divulgação dessa verdade maravilhosa que é a Terraplana, pessoal, então eu peço a força de vocês aí estarem se inscrevendo aqui no nosso canal secundário, que ele se chama Terraplana Evidências 91, Então pessoal, a gente vai estar fazendo nossas lives aqui no canal, às 9, 9 e 10 a gente já tem uma live, logo mais, né, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo a gente já vai estar em live, porque a gente vai começar entre 9 e 9 e 10, Então a gente já disponibilizou esse link aqui nos grupos, também na aba do canal oficial, faz uma horinha, já tem 100 pessoas aqui conosco, muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram e a todos vocês que vão se inscrever aqui no nosso canal secundário, Então a gente vai estar trazendo todos os nossos vídeos do canal oficial para esse canal aqui pessoal, né, porque a gente tem que ter um canal reserva aí, porque assim, além das diretrizes do YouTube terem mudado aí, algumas coisas sobre direito autorais, né, tem uma máfia aí dentro do YouTube, né, Que além, tipo assim, eles te dão um strike, pedem dinheiro para te tirar o strike, isso aconteceu comigo, eu expliquei aqui nesse vídeo, então, nesse vídeo aqui eu expliquei, deixa eu mostrar aqui, Esse aqui, esse aqui, então, quem ainda não assistiu, assista para entender bem o caso, certo, se chama Máfia Ataca Terra Plana, Dinheiro ou Strike, certo pessoal, então, eu vou deixar na descrição, o vídeo do nosso canal secundário aqui, o canal Terra Plana Evidências 91, Então eu peço aí novamente, pessoal, se inscreva aí, para a gente continuar o nosso trabalho, certo pessoal, e a gente está aí divulgando essa verdade maravilhosa que mudou nossas vidas, né, caramba, eu digo por mim que assim, estou muito, a presença do Criador, né, a nossa intimidade com ele está muito maior na nossa vida, isso é, isso muda tudo, né, muda tudo, né, a Terra Plana, ela, ela converge, né, nós ao Criador, Isso é maravilhoso, eu desejo isso para todos, para cada pessoa, né, eu desejo isso, né, existe a minha vida antes e depois de conhecer o verdadeiro formato desse reino que eu vivo, né, é primordial saber onde que nós vivemos, né, e nós vivemos sim em um ecossistema sustentável, fechado, criado pelo Criador, não por uma explosão ridícula, né, a gente não veio do macaquinho, que nem diz lá o nosso querido amigo Sniper One, Então, sim, nós somos, nós fomos criados pelo Criador, e eu desejo essa verdade para todos, né, para todos, né, então, pessoal, a gente vai continuando aí, divulgando a Terra Plana, remando por esse mar revolto, mas o mar plano, na verdade, todo mar é plano, Mas, então, pessoal, muito obrigado pela força de cada um, eu vou deixar o link na descrição, pessoal, orem, orem aí pelo nosso canal, orem por mim aí, eu conto aí com a força e corações de cada um de vocês, pessoal, um forte abraço a todos, e tamo junto, a nossa live já começa aí, no máximo 20 minutos, muito obrigado, pessoal, tamo junto!